Pequenos fragmentos de luz, falar da cor dos temporais Céu azul, as cores de abril, restar além do bem e do mal Lembrar de todas que ninguém viu O mundo não era sempre a rodar, se manter tudo vale Quem sabe se o que é dizer amor? Mas nada de fazer, o sonho vai acontecer Se eu tremei ela brinca demais, os seus olhos sorrindo pra mim E aceitou um beijo de paz, virou minha cabeça Simplesmente não consigo parar, só um dia já clarei Mas se você quiser transformar, no nível não me passa demais Não sei vai ter que me encontrar, aonde não era a ponte do céu Receber meu coração, fazer mais forte, só você e eu Tudo vai ser pra rodar, se manter tudo vale Quem sabe se o que é dizer amor? Não precisava de fazer, o sonho vai acontecer Ah, 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 ah toe, 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 toe Gozinho no feed, não consigo parar A torre o dia já variou Mas se você quiser transformar Um ribeirão e um braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser Perceber meu coração Cadê mais uma hora que só com você? O mundo vai ser pra rodar Se manter tudo, Padre, é Quem sabe isso que quer que meu amor Nada de fazer Sonhar com você Se manter tudo, Padre, é Quem sabe isso que quer que meu amor Nada de fazer Se manter tudo, Padre, é Se manter tudo, Padre, é Se manter tudo, Padre, é Estrada de fazer Sonho a acontecer Se manter tudo, Padre, é Se manter tudo, Padre, é Se manter tudo, Padre, é Então, o mundo vai ser